Este lugar foi descrito pelos cientistas como um paraíso para os insetos, com milhares de espécies chamando este lugar de lá. O sonho dessa joaninha é chegar ao paraíso dos insetos. Você, olhos esbugalhados, é uma doce joaninha, não é? Eu te assustei! Ai, que susto! E somente uma libélula cheia de segredos pode ajudá-la. E o quênion dourado, você já esteve lá? Dá, é claro! O recorde de maior distância viajado é nosso, e eu sou o melhor entre todos eles! Que sério? Ladybug, A Aventura dos Insetos Ganhar a liberdade é só o começo da brincadeira! Uau! Que terá surpresas... Eu tô indo! Sustos... E uma bela amizade que mostrará que a viagem pode ser mais divertida que o destino final. O meu melhor amigo está em perigo e eu vou salvá-lo! Talvez seja a hora de enfrentarmos aquele monstro. Vamos nessa! Eu toco! Vamos bater palmas Sente essa batida É uma grande festa Esquece os problemas, vem dançar com a gente Curte o banquete Ladybug, Aventura dos Insetos Eu consegui! Mãe... Mãe... karon Mãe...